Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, a gente mata a gente, a gente mata a gente, segue aqui, segue aqui, segue aqui, tá, tá, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir, ele é uma puta e é o que matou, tá aqui dentro da delegacia, gente, cadê o corpo, cadê o corpo, cadê o corpo, aí, fechou a porta da minha cara, ó, não vai ter jeito, tá, cara, não vai ter jeito, mano, ai, ai, vem, ó aqui, Zuna, ela precisa ter ficado ali, mano, Não, ei, ei, ó aqui,